Olá pessoal, estamos hoje aqui na frente do CMEI, no Vista Alegre, viemos fazer o programa Malha na Escola. A gente já tinha visto visitar esse CMEI por ocasião das visitas que eu faço, que vocês acompanham. E hoje aqui viemos ver em loco a necessidade de uma lombada. Nós já fizemos a solicitação dessa lombada, a prefeitura já respondeu que não vai colocar, porque diz que não tem critério técnico para colocar a lombada, mas a gente está vendo aqui que é muito perigoso. As crianças saem da escola, os pais vêm buscar e os carros passam aqui muito rápido. Então, tem necessidade sim de colocar uma lombada aqui e a gente está vendo isso em loco, presencialmente, a necessidade dessa lombada, ou seja, a resposta da prefeitura para nós não faz nenhum sentido. Prefeitura, pô, coloca uma lombada aqui e as crianças não estão seguras.